A justiça eleitoral, ela permitiu o uso de inteligência artificial, não é toda a inteligência artificial que foi proibida. Qual é a circunstância determinada pelo TSE para o uso permitido da inteligência artificial? Perfeito, André, vamos lá. Há três situações distintas. A primeira situação é aquele uso de inteligência artificial muito corriqueiro, que serve para corrigir imagem e som, ou para criar um logotipo, uma vinheta, uma legenda, que eventualmente isso se dá com inteligência artificial. Hoje, se qualquer pessoa, como eu mencionei no começo da fala aqui, pegar o seu iPhone ou Samsung e fizer um vídeo, se próprio, ou tirar uma fotografia, vai ser usado um software que tem inteligência artificial para corrigir a imagem, o foco, a luz. Esses usos são permitidos na propaganda eleitoral, seja rádio, televisão ou internet, e não há qualquer necessidade de rotulá-los. Quer dizer, não é preciso avisar as pessoas que foi usado a inteligência artificial para aquela finalidade, porque presumo que todos nós estamos acostumados com esse uso. Isso não é capaz de gerar qualquer efeito negativo na formação do voto da eleitora ou do eleitor. O segundo tipo de inteligência artificial, eu vou para o outro oposto agora, é a deepfake. A deepfake é a produção de uma imagem, de um vídeo ou de um áudio que reflete algo que não existe ou nunca existiu. Por exemplo, se colocasse um vídeo em que eu estou conversando com o Pedro Álvares Cabral. Por exemplo, a famosa propaganda que a Volkswagen fez, trazendo, construindo a Elis Regina, que todos sabemos, falecida lamentavelmente há muitos anos. A deepfake está absolutamente proibida na propaganda eleitoral. Não importa se é uma deepfake do mal ou uma deepfake do bem. Quer dizer, se colocasse na propaganda eleitoral, imaginando que eu sou candidato. Eu conversando com o Pedro Álvares Cabral e ele falando que eu deveria fazer mais pelo município, que isso seria importante. Mas eu não estaria atacando ninguém, não estaria ofendendo ninguém. Presume-se que boa parte das pessoas, se não todas, sabem que Pedro Álvares Cabral está morto há muitos séculos e certamente nunca conversou comigo. Mas ainda assim, entendeu o TSE por proibir completamente esse uso. E aqui eu quero fazer um parênteses, André, porque acho que é interessante para as pessoas que nos assistem entender. A primeira versão da minuta que foi colocada em debate público, no dia 4 de janeiro, permitia a deepfake que não fosse de ataque e que não fosse ofensivo. Quer dizer, havia uma proposta liberal de regular o tema, mas sem proibir completamente. Várias das sugestões trazidas na fase de audiência pública falaram, é preciso proibir. Isso veio de entidades ligadas ao estudo do direito eleitoral, isso veio de entidades ligadas aos direitos humanos, como a Conectas, por exemplo, uma das maiores ONGs dessa área no Brasil. E veio fundamentalmente das pessoas que trabalham com o marketing eleitoral. A CAMP, que é a entidade nacional que reúne os profissionais de marketing político, que a gente poderia imaginar que seriam os mais interessados em ter uma ferramenta a mais para usar nas campanhas que vão conduzir, eles falaram, é preciso proibir. Nós não sabemos ainda qual é o efeito que isso tem nas pessoas. Nós não podemos ser o primeiro país cobaia do mundo a permitir deepfake nas eleições. Vamos aguardar. A União Europeia está debatendo a regulamentação da inteligência artificial, os Estados Unidos, a Suprema Corte estão debatendo a regulamentação da inteligência artificial, o Congresso norte-americano, o Congresso brasileiro. Então, assim, não vamos dar um passo maior do que a perna no escuro, né? Porque a ideia do direito, a gente fala em princípio da precaução. Se a gente não sabe exatamente o que pode vir dali, mas a gente sabe que eventualmente pode ser um dano muito grande, é melhor a gente ser precavido e proibir. Daí a ideia de proibir a deepfake de forma absoluta. E aí, no meio, fica um espaço de usos de inteligência artificial que não são meras correções de imagem e vídeo, mas também não são deepfakes, tá? Por exemplo, uma animação criada com inteligência artificial, esses usos intermediários, eles precisam estar rotulados. O que que quer dizer isso? Aquela propaganda precisa trazer a informação para a eleitora, para o eleitor, de que aquele conteúdo é sintético, portanto é um conteúdo criado, e que foi feito por meio de inteligência artificial. A ideia aqui é uma ideia de trazer informação, para que as pessoas olhem aquilo e entendam que aquilo não existe daquela forma na realidade. Um exemplo, assim, muito sucinto, imagina um vídeo em que eu, candidato a prefeito, chego num terreno baldio, eu sou de oposição, eu reclamo que a prefeitura não fez nada naquele terreno, que está cheio de mato, que está cheio de rato, e eu falo que eu vou construir um posto de saúde, uma UBS, um hospital naquele terreno. E eu faço como se fosse um passe de mágica e surge uma animação mostrando um hospital sendo construído. Não é uma deepfake, eu não estou imitando uma pessoa, eu não estou construindo uma realidade usando uma pessoa, mas, claro que eu usei inteligência artificial. Esse tipo de conteúdo precisaria estar rotulado. Então, resumindo, André, são três modalidades de uso de inteligência artificial. Uma que dispensa, inclusive, rotulagem, que é corriqueira, meras correções, meros ajustes, uso de vinhetas. Uma intermediária, que é aquela que precisa estar rotulada, precisa avisar o eleitor e a eleitora. E um terceiro grupo, a deepfake, que é absolutamente proibida.